E agora a gente acompanha com vocês a entrega do título de Cidadã Terezinense para Dora Parentes, que hoje representa no ensaio de todas as mulheres do Piauí, reconhecidas através do seu trabalho, das suas lutas e conquistas. A gente vai falar um pouco sobre esse universo, nesse grande evento concentrou muita gente interessante. Vamos lá com a gente. Dora Parentes nasceu em Piripiri, depois veio morar em Timon, Rio de Janeiro, se destacou no mundo e agora é de Teresina. Isso porque ela já mora novamente no Piauí, em Teresina já há algum tempo, mas está sempre no mundo. O trabalho dela vai além dessas fronteiras geográficas e destaque hoje ela é cidadã teresinense de fato, né Dora? Como é que você recebe esse título, essa homenagem hoje? Com muito orgulho, isso veio coroar todo o meu empenho que eu tenho tido durante todas as exposições que eu faço, por onde eu ando, eu comento, eu boto por escrito, eu amo Teresina, eu sou de Teresina, eu adoro Teresina e com esse convite que eu tive do nosso vereador Luiz André, me veio assim encher de orgulho, de alegria, porque isso vai ficar marcado, para sempre na minha vida, esse título, estou me sentindo muito honrada, muito feliz de estar aqui nessa casa, recebendo esse título. Dora, antes do Rio de Janeiro você morou em Timon, mas quem mora em Timon está totalmente ligada à arte, à cultura, ao comércio de Teresina, não é? É, eu trabalhei, eu vivi em Timon, mas eu vivia mais no colégio das irmãs, foi quando eu tive os primeiros trabalhos com a irmã Maria Inês, que era professora de arte no colégio das irmãs, aqui em Teresina, e eu vivia naquelas canoas, para lá e para cá, andando de canoa, que antigamente era de canoa, né? E eu vivia mais em Teresina do que em Timon, Timon praticamente era assim, era ali o Porto Seguro, era o paradeiro, né? Mas eu sempre, tudo que era ligado à arte, trabalhei muito com moda também, dei aulas de corte e costura dentro do colégio das irmãs, para as internas, então eu vivia lá em Teresina mesmo, e essa paixão por Teresina, ó, é antiga. E agora de fato, né? Você está morando em Teresina. Agora de fato, estou morando em Teresina, e muito feliz por isso. Cada dia tenho mais amigos, cada dia a cidade está mais bonita, e agora então verde, que eu adoro verde, verde que te quero verde, né? A relação de Teresina com as mulheres é muito forte, né? É intrínseca. É, muito, muito, muito. A mulher, ela é uma guerreira, e ela realmente, Teresina, eu acho que abraçou, observou esse, essa garra que a mulher tem, né? E a Teresina é mulher, né? Luiz André, vereador de Teresina, responsável por essa homenagem hoje, adora, e a gente quer saber dele, claro, Inside, como chegar até Dora, através desse trabalho todo, de projeção dela? É verdade, Rivanildo, é uma alegria muito grande, uma satisfação, a dar o título cidadã Teresina, essa grande artista plástica, essa grande pintora, nascida em Piripiri, mas que morou no Rio de Janeiro, que veio também para Timon, ou seja, tem um trabalho dedicado à arte, à cultura, e nós pesquisamos muito, tem um amigo que é muito ligado à família dela, o Gilbush, que me deu essa, essa lembrança, e eu pesquisei, por sinal, o primeiro título cidadão que nós colocamos aqui para esse ano, a essa grande artista, mas é, é uma alegria muito grande, essa casa legislativa, dedicar a nobre cidadã, agora teresinense, Dora Alice, uma grande artista que dedicou sua vida, mais de 30 anos, à cultura e à pintura de vários quadros aqui, não só no Piauí, mas no mundo todo. Pércida, Priscila, Bruna, Dora, quatro gerações de mulheres piauienses, e a gente vai conhecer um pouco da história delas, né, como a gente falou, a matriarca essa daqui, tem uma carioca, mas todo mundo está vinculado ao Piauí de alguma forma. Como é que você vê a sua homenagem hoje para a Dora? Bom, nós estamos aqui muito felizes de estar nesse momento histórico da vida da minha mãe, Dora Alice Andrade Parentes, que há muito tempo vem se dedicando sua vida toda em artes plásticas e ama a cidade de Teresina, Piauí, e começou sua vida artística no Rio de Janeiro, e nós fomos para o Rio bem crianças e com muita determinação, luta, ela foi vencendo cada obstáculo, e eu digo que ela é um exemplo para todos nós filhos, como uma pessoa guerreira, batalhadora, que não tem medo de enfrentar os desafios da vida, e ela é determinada, quando tem um objetivo, ela luta até conseguir. então é um orgulho muito grande para nós, assim, e eu estou representando meus outros irmãos, né, que não puderam vir, mas assim, é um orgulho muito grande estar aqui nesse momento desse título honorífico de Cidade Teresinense. Eu sei que a Dora é artista, mas eu acho que primeiro vem a matriarca, né, esse coração de mãe, de avó, eu lembro muito bem de uma exposição dela que ela ia fazer fora do Brasil, em homenagem, né, homenagem a ela, e ela deixou de ir para o seu casamento, não foi, Priscila? Lembra disso? É meu casamento, ela foi nos Estados Unidos, e como ela falou, assim, é muito orgulho que eu tenho da minha avó, porque é uma batalhadora, e está sempre correndo atrás, como ela falou também, está sempre, não para, a gente, nós chegamos aqui, a minha filha falou, bivô, você está dirigindo assim, ela está sempre, né, correndo atrás, muito orgulho mesmo, assim, de ser a neta dela, vai para os Estados Unidos, vai para Portugal, vai para, né, o mundo todo, para poder fazer, apresentar o trabalho dela, mostrar, e desde pequenininho eu vejo ela pintando, sabe, e me dá muito orgulho, realmente muito orgulho de ser a neta dela. Qual a influência do Piauí, do Brasil, na sua cultura hoje, você que está morando nos Estados Unidos? Bem, a cultura do Nordeste, né, para mim, assim, é bem grande, porque minha família toda vem do Nordeste, e eu levo muito isso para os Estados Unidos, para eles, mostrando a cultura daqui, é muito orgulho, tem peças da Dora nesse contexto? Tem muita peça lá, principalmente no meu restaurante, que eu tenho um restaurante, e as peças todas que estão lá, são da minha avó. Você, Bruno, o que tem a dizer sobre essa bivó? Não, eu estou em muito orgulho da minha bivózinha aqui, e também por causa dela que eu comecei a desenhar também, pintar. Olha só, Dora, terceira geração de artista também. Ela já aprontou. Eu já começo a pintar, já. Já, eu desenho mais, mas eu também estou começando a aprender a mexer com as tintas e tudo, mas eu gosto mais de desenhar mesmo com o pincel. Responsabilidade, né? É, é mesmo. Muito bem feito, ela desenhou um rosto, né, de um ator que ela gosta, do lado dos Estados Unidos, numa perfeição, que eu falei para minha avó, falei, vó, realmente essa tem, né, está no sangue e puxou da família, muito, muito orgulho. A Dora merece fazer as homenagens, aplausos, vivas, mas a gente queria emocioná-la um pouco. E aí, o que emociona essa mulher? Ah, esse momento. Todos, assim, os filhos, a família, ela é muito atenciosa com a família e está sempre preocupada de todos estarem bem, está sempre buscando. Então, esse momento de estar a família reunida, para ela é importante estar aqui na cidade que ela está residindo, tudo isso para ela, com certeza ela está feliz por esse momento e se emociona ela, está os filhos, a família. E a gente aqui representando toda a família, né, os netos todos que bastante estão nos Estados Unidos, não puderam vir, enfim, os filhos também, meu pai, né, que não está aqui com a gente, mas está no coração e realmente é gratificante para a gente. Eu queria que ela falasse para encerrar, eu sei que ela está querendo falar, não é? E já falei tanto, mas é, bom, falando de emoção, eu fico com lágrimas quando vem minha família, quando eu tenho certeza que eles estão chegando e quando não consegue vir também, eu fico torcendo, digo, dá um jeitinho, quem sabe, essa aí trabalha muito, quase que o chefe não deixava vir, dá um jeitinho falar com ele e tal, é uma emoção muito grande, é uma alegria, como ela falou, ela está aqui representando, porque eu tenho muitos netos, tenho bisnetos, filhos, por mim estariam, eu muito feliz, eu estou abraçando e muito feliz de estar aqui com vocês aqui e com eles também. Francis Lopes, presidente da Fundac, representando o governador hoje nessa homenagem para a Dora Parêntese, eu quero saber dele como é que está a cultura hoje, uma grande homenagem para essa grande artista. Ah, sem dúvida, né, eu, como eu falei no púlpito, né, independente de estar representando o governador, eu já viria, né, porque é uma homenagem merecida, eu queria parabenizá-la, não só a Dora, mas o vereador Luiz André, também que proporcionou esse título para ela e é uma homenagem merecida, ela que tem uma história no Brasil inteiro, então é muito bom estar aqui hoje, prestando essa homenagem, participando desta solenidade e falei para ela, né, que nós vamos precisar dela mais vezes, até para dar tardes de autógrafos aí, porque a gente quer fazer um movimento bem legal aqui e unir todas as artes do nosso estado, né, que eu acho que merece. Júlio Medeiros, arquiteto músico e um dos grandes amigos da Dora Parêntese, eu quero saber dele o que a Dora representa nesse contexto. Mulher, uma grande dama das artes do Brasil, não é? É, veja bem, antes de ter falado a Dora, o, como você tocou, a Dora é uma pessoa que emociona a gente, né, como amiga, e eu estava ali falando com o Zé Elias, é, quando o Zé Elias começou a me falar da Dora, eu vou até falar um históricozinho, ele me falava a paixão que ele tinha, ele brilhava os olhos quando via a Dora. E quando eu conheci a Dora, aí eu descobri que a Dora era muito mais do que o Zé Elias falava, entendeu? Então, a partir dessa afetividade que eu tive com a pessoa da Dora, eu comecei a descobrir as artes, e foi aí que eu comecei a entender a origem, né, ou seja, a referência que ela tinha da arte plástica, mesmo carioca, da vida que ela teve lá, ou seja, ela estava na base, que é o de todo nordestino, né, a gente nunca sai do chão que a gente vive. Então, o chão da Dora sempre foi o Piauí. Era uma pessoa que é encantada pelo Piauí, cada detalhe, ou seja, se você chegava no Rio, a forma como ela tratava, na verdade, é como se ela estivesse lá no quintal da casa dela, tratando bem. Então, a Dora é esse emocional de pessoa, essa, essa forma de encarar a vida, de levar esses sentimentos, né, e ela traduz tudo na arte dela.